Fala galera são 0079 pessoal chegou isso aqui para mim fazer um box eu já cortei aqui para ficar fácil ver aqui o que é que é o adaptador zinho tá precisando de um adaptador para jogar play 2 aí eu usava esse aqui ó que é o AV2 para HDMI o play 2 ficar bem escuro cara muito escuro você coloca aqui o AV né e aqui o cabinho HDMI e ficar muito escuro aí eu pesquisei aí falaram que isso aqui é bom e vamos ver aí vou ligar ali o play tá ali ó já deixei o esquema ali e dá o foco não vai dar o foco lá tá merda comprar o celular o play 2 tá ali ali tá uma live minha antiga e é isso vamos vamos testar aqui vou fazer o vídeo e depois eu coloco dividir a tela assim coloca a comparação Beleza E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.